O Monte das Oliveiras Meu Jesus sentado estava Na grande tribulação Aos discípulos explicavam Antes princípio de dores Toda a terra angustiava Por causa dos escolhidos Esses te abreviava Será reino contra reino E nação contra nação Levanta pai contra filho E irmão contra irmão O ímpio por ser malvado Sofrerá destruição Por nenhum servo de Deus Não terás condenação Pra tirar alguma coisa Não desça do telhado Porém que a vossa fuga Tão bem no inverno ou no sábado Surgirão falsos profetas Com prodígio inesperado Porém os servos de Deus Jamais serão abalados Está cumprindo a escritura Chega o tempo de pensar Empreta e as grandes lutas Não podemos recuar É Jesus o que nos guarda Até lá no céu chegar As tristeza e os tormentos Nesse dia afinarão Música